5 e 31 da manhã, estou aqui em Sorocaba, na Pacheco's House, hoje eu vou fazer um treinão, treino longo né, ainda não tão longo, só que eu também não sei como é que vai ser, porque meu joelho tá, estou com o joelho meio baleado, tá meio dolorido, não sei se eu vou forçar, mas vou tentar correr, se não sentir dor, às vezes esquenta e aí não sentir dor eu vou embora, se sentir dor eu paro. Hoje eu vou fazer mais um testado, testar este Adidas Solar Boost, muito bacana, muito bonito, vou rodar os primeiros quilômetros com ele e vou contar depois pra vocês no final, o que eu achei desta criança, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, deixa um like aí pra ajudar nós e vamos ver o que vai lá, estou falando baixo aqui porque tá madrugada ainda, o pessoal tá dormindo. Caralho, caralho, já tem que dar pra editar pro olhar aqui, né, falou palavrão. Não, em qualquer lugar, né, falou palavrão no vídeo, a gente tá liberado a gente dar uma chinelada, principalmente no vídeo, porque tem muitas criancinhas que assistem, não é? Tem a Camila, isso aí, ó. Olha o programa que o Maicon falou pra eu ouvir aqui. Marcelo! Olha, Marcelo! Tá me chamando. Que bacanizado, né, Marcelo? É nóis. Abraço pra você, querido. Oh, abraço também pra você. Não é, Marcelo? E aí, Marios Picourinho, estamos aqui em Sorocaba, a terra do tio Maicon. Ah, trem! Bom, é nóis. E vamos fazer aqui um trabalho de espionagem. Perceba que o Pacheco já está ali, ó, disfarçado. Vamos ver aqui como tá rolando os treinos, então a gente vai fazer um treino longo pra Belim. Acompanha aí nóis. Pera aí, cuidado. Cuidado! Estrutura aqui de Sorocaba, ó. Staff aqui funcionando, ó. Pega esse prestígio. Aí, ó, gelinho, Gatorade. O Maicon entrega, ele pega a água daqui, entrega pra gente. Só que pra ele, pra ele, ele usa daqui, ó. O mais grosso que você vai cagar é a água, viu? Continuar agora aqui, mais onze. Essa Berlim de Sorocaba aqui tá foda. A gente vai escalar a montanha em Berlim, mano? Estão indo pro Vereste? Melhor você ter um interceptivo em ti, ó, que eu tô quebrado. Ó, Maicon, tá bonitão, ó. Nós estamos vendo o resultado, Marcelo. Terminei aqui o treino com o tio Maicon em Sorocaba e rodei 22 quilômetros com o Solar Boost. Gostei bastante, viu? Achei muito parecido com o Supernova. Não tive também dor, não apertou. Achei ele bem confortável. A única coisa que talvez me incomodou, vai a parte ruim, é que ele é um pouquinho ainda pesadinho. Não é dos tênis mais leves. Mas acho que compensa com conforto, principalmente pra treino longo. Então fiz 22k hoje. Amanhã eu devo rodar também uns 20. E depois eu termino mostrando, falando um pouco mais sobre o Solar Boost. Pacheco, o que você achou do Solar Boost? Não sei, você não vai dar testado em mim, não, né? Vamos, vamos fazer. Vou dar testado. Não é você, filha da puta. Sai! Ó, testado. Eita, não, é duro esse Solar Continental aqui. Ih, querido. Ai! Nossa, Marcelo, o que é isso? É o maior esquema aqui. O pessoal rala, convida a gente pra fazer os longões, mano. Aí de repente apareceu o Heitor, cara. O Heitor com o cachorro dele, ó, mano. Se liga. Ó aí. Mano. É tudo armado. Era pra morder as minhas pernas, cara. E cadê o Michael agora? Aí eu consegui botar o braço assim, me proteger. Olha lá os cachorros, mostra lá. Vamos sair daqui, vamos embora. Trouxe três ainda, um pra cada um de nós, ó. Vambora, 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 mano. Ó. Vambora, vambora. Ui, 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 caralho. Mas que bicho bravo. Vambora, Pacheco. Estamos aqui em Itaiaen. Vamos seguir aqui hoje com o testado do Solar Boost. Vou fazer um teste hoje na meia de Itaiaen. E tô numa preguiça da bexiga. Tô com uma mordida de cachorro no braço. Ei, sai, 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 sai. Vamos seguir aqui os testes com o Solar Boost que eu já rodei aí. 22 km zonte. Sigo testando aqui o Solar Boost. piso molhado, mas só lá do continente, tô aqui bacana dores nenhuma, tudo tranquilo por enquanto tudo normal, nada a reclamar olha os caras aí, olha os caras aí, ó bora é isso aí galera, fechando aqui o testado do Solar Boost vou dar aqui as últimas informações sobre o tênis e aí vou falar o que que eu achei o que que pegou aí com o tênis, tá bom? então o Solar Boost, ele é um tênis indicado para corridas mais longas aí pros seus treinos longos, meia maratona as maratonas, a pisada dele é neutra, ele tem 10 milímetros de drop, ele tem um cabedal esse cabedal dele é meio laço parece tipo uma meia, aqui ó parece tipo uma meia, tipo uma meia de compressão assim, ele tinha, tá vendo? piqueira bem normal ele tem algumas costuras nessa parte aqui assim, ó, pra você sentir aqui pelo lado de dentro, mas pra mim no meu caso não me incomodou ele tem um, dois, três, quatro mais o furo extra a lingueta dele, ó, ela é presa no cabedal, tá vendo? ela é presa aqui, ó, dentro contraforte dele é essa parte aqui que não tem nada é molinha, bem molinha, mas ele tem essa clipagem aqui, ó aí dá uma segurada no calcanhar colar dele aqui tem um enchimento aqui um pouquinho mais confortável o entressola dele é o entressola Boost, né? normal, famosa a flexibilidade dele é vamos dizer assim, é média o solado dele continental, né? como o tradicional que a Adidas usa pode ver que ele tem em todo o pé eu rodeio com ele, não gastou nada, óbvio, né? dura bastante deixa o tênis um pouco mais pesado mas aumenta a durabilidade o peso dele é 305 gramas no tamanho 40 e o preço sugerido dele é de 599 reais a motoca e o preço sugerido dele é de 599 reais e 99 centavos pra quem se interessou aí pelo Solar Boost eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo vai direto lá pro site da Adidas e você já pode fazer o seu, sua encomenda agora eu vou falar um pouco o que eu achei dele forte candidato pra mim pra eu usar a maratona de Berlim gostei bastante dele eu rodei 22 km no sábado e 21 no domingo não tive, assim, nenhum desconforto que me atrapalhou pra correr achei um tênis bem confortável um amortecimento muito legal pra correr uma coisa que eu achei interessante pra que dá uma estabilidade nele, ó a entressola dele aqui é bem larga tá vendo? dá pra ver? tá vendo? a entressola dele aqui é bem larga daí dá pra você ver até, ó eu senti que deu uma estabilidade muito boa, né? por conta desta forma que é uma forma já meio mais larga e ainda essa entressola ainda pra dar mais estabilidade ainda na pisada a parte que talvez me incomodou mais foi o peso eu não gosto de tênis muito pesado eu acabei sentindo um pouquinho mas eu corri uma maratona de São Paulo com o Supernova então dos tênis aí que eu tô testando pra correr a maratona de Berlim esse por enquanto foi o que eu... é um forte candidato beleza? mais um testado do Adidas Solar Boost se você gostou aí de mais um testado deixa aí seu like compartilha aí com a galera manda aí pro pessoal que tá procurando um tênis aí pra longas distâncias olha, tem o Solar Boost bacana se inscreve aí no canal não esquece aí de se inscrever no canal quase toda semana eu tô conseguindo fazer um testado mostrando vários produtos aqui bacanas não esquece de ativar aí o sininho do Bob e conta aí pra gente se você já tem aí um Solar Boost o que você achou dele? tá curtindo ou não tá curtindo? é bacana aí você deixar seu comentário pra outras pessoas que estão com dúvidas também eles poderem ter outras opiniões sobre o tênis o Solar Boost e se você tiver aí alguma dúvida deixa aí nos comentários eu assim que possível vou tentar responder pra você espero que tenham gostado de mais um testado e é isso aí acabou, vamos lá correr, né? tá aqui ó a mordida tá aqui ó, tá cicatrizando tô bem, tô bem estamos aqui na torcida que o cachorro esteja bem também, né?